A poesia, diz outro poeta, é resgatar um idioma estrangeiro que se ouve no fundo diferente. A poesia, diz outro poeta, Irm Décart, França, é resgatar um idioma estrangeiro que se ouve no fundo diferente. Então, traduzia-se um parágrafo a justas e a ressonância que o cliente desperta em mim, isso é todo o mundo levo. Guiavique, um poeta de Patraña, escreveu. As núpcias entre a palavra e o silêncio são a poesia. A poesia é a escultura do silêncio. A poesia é outra coisa. As núpcias entre a palavra e o silêncio são a poesia, é a escultura do silêncio. A poesia é outra coisa. Ele fala da poesia como um corrente vital, que atua como um sétimo sentido, em comunicação com coisas tangíveis, não tangíveis, nesse mundo, como uma necessidade de fazer nascer isso que é, este corrente. Ele explica também. A poesia é a busca apaixonada e preenchida de algo que nunca será alcançado. Eu acho que essa frase é importante a gente repetir. A poesia é a busca apaixonada e preenchida de algo que nunca será alcançado. É como dizer que esta corrente, esta energia para circular no cliente, é a palavra. Deve-se imediatamente circular dentro deste universo. E ainda preciso ter tempo, tomar o tempo de sentir. Para ser poeta é preciso ter tempo, horas de solidão, para que alguma coisa se faça a vida. Liberdade para dar estilo ao caos. Pasolim Itália E que, segundo parte, que é o corrente, que são também difíceis de definir. Portanto, quando há poesia pertinente à pergunta de Angélia Kostestes. O que é esse corpo com o qual nós devemos compor? Você é seu corpo, dizia Lerowen. Eu definiria o corpo, a linha de Lerowen, como um organismo vivo, energético, constituído de vibrações, de sensações, de emoções e de sonhos. De pensamentos. Bom, mas o corpo se pode ser também uma casa bem ou mal construída. Um prêmio, como dizia a querida Lerowen, que está grande. E acho que a querida falar do corpo, de toda esta gente. Porque isso é um edificio. E um edificio pode ser um corpo também. Uma ardeira pode ser um corpo. Um veículo, um animal terrestre, como Jesus. Jesus encontrou freqüentemente nos sonhos e nas metáforas para se descrever no seu ou ser no mundo. E esse conjunto que consiga nos seus materiais de trabalho, que é um sabedinho de igreja. Agora vou contar para vocês um conto, um conto químico e poético. Porque isso me expirou. É uma história insólita. Algumas vezes, o insólito abre a poesia. Pera verdade, ainda jovem, eu passei do primeiro grupo de transformação como uma dezena de europeus em Brighton, na Inglaterra. Isso foi dentro de um convento de freiras anglicanas. Um dia, David Campbell, que também participava do grupo, me pediu para receber, em entrevista, uma freira do convento. Entre os participantes e os dois mestres americanos, Mayron Kortoff e Elzvasta, ela me elegeu. Eu serei intimidado por causa de minha falta de experiência indioenergética e também de meu inglês bem pobre. Diretamente, esta mulher me falará de seu problema existencial. Religiosa, anglicana, psicóloga, inglesa, ela é fortemente atraída de los sacos e de amor como um padre católico irlandês. Resumo, a casidade, ou amor. Que dilema! E o que dizia? O que fazia? Não sei. Então, pergunto, que ela está sonando? Como uma delimação? O que você sonou? Ela me contasse o sonho recente. Ela trabalhava num circo trapezista suspensa e voando no ar com pavor e estrenca e fracassada. E o pessoal ia lá então para tirar a boca e o corpo é harmonioso, rigido, sonorioso, gigantes, e um bom tonus de pele e intenção e intenção sombara. Batou um pouco de tipo rigido, ou tal. Oponiou então um movimento de queda inequilibrioso para um pé, como um trapezista ou um anjo voando em cima do colchão e se deixando imaginar o que, quem o colchão representa. Às vezes, ela cai e depois todo o seu corpo vibra de maneira impressionante e achada feliz, quase jubilante. Essa foi a única entrevista. alguns meses depois, recebi uma carta me anunciando sua saída do convento e um casamento próximo com seu amor que, nesse tempo, largou a igreja. Que se sabe. por que esta história? Porque esse momento terapeuta se embossam quando o Dianzinho me propôs falar do corpo e poesia. Porque essa entrevista foi, para mim, fundamental e me reú definitivamente confiança nas mudanças que se levam o corpo gráce a rádio nager e tudo. Porque essa história também me faz sonhada.